Eu vou então falar sobre prerrogativas, que é um tema de importância absoluta, ou seja, o advogado que não conhece das suas prerrogativas, ele não tem como advogar. Eu costumo dizer que, em uma primeira aula, quando eu vou dar aula em uma faculdade, a primeira aula será sempre sobre prerrogativas, independente da matéria, se for direito penal, história do direito, eu procuro sempre falar sobre prerrogativa. Acho que todo professor, ao entrar em uma sala de aula, deveria falar de prerrogativas, porque o advogado que não conhece das suas prerrogativas, ele não tem como advogar. Prerrogativas, senhores, não são benefícios para o advogado, não. São benefícios, são poderes dados pelo legislador federal, para que o advogado bem possa desenvolver a sua atividade, e assim defender de forma contundente o seu cliente. Então, as prerrogativas estão no advogado, mas elas pertencem ao cliente. Então, é um direito dado pelo legislador federal e ordinário para que o advogado possa bem defender o seu cliente. Então, quando ouvirmos, ah, o advogado tem, por que ele quer esse privilégio e tal? Não, mas não é um privilégio dele. O advogado tem que ser, ter realmente essas prerrogativas, para que ele possa ser grandão, para que ele possa ser forte, e assim fazer uma defesa contundente do seu cliente. Se ele não tivesse essas garantias, ele não poderia fazer isso. Claro, ele vai dar a cara para bater sem ter garantias, não. Então, quanto mais garantias ele tiver, melhor, porque ele terá condições de bem defender o seu cliente. É muito triste depararmos com advogados que não conhecem as suas prerrogativas, sendo, então, humilhados em delegacias, em fóruns e tribunais. Por quê? Porque não conhecem as suas prerrogativas. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouco. É claro que é apenas uma parte do que sejam prerrogativas, os senhores terão que, necessariamente, se informar acerca disso, estudar. E, quiçá, vir fazer parte da UAB aqui, para fazer valer as prerrogativas. O advogado que está longe da UAB, ele está longe também do seu conhecimento, da sua área, porque é aqui que a gente troca ideias acerca de todas as áreas do direito, das nossas necessidades, dos nossos anseios. Então, o advogado tem que vir fazer a UAB. A UAB é feita por advogados. Cada um de nós vem aqui, dá a sua contribuição, aprende muito, porque a gente aprende com a realidade do dia a dia do advogado. Então, o advogado que faz parte da UAB, ele está muito a par do que ocorre na advocacia. Ele realmente é um privilégio. A faculdade traz muita teoria para a gente, a UAB, e aqui a gente se depara com a realidade como ela é, especialmente em matéria de prerrogativas. Então, eu pergunto, o que são prerrogativas? São privilégios para os advogados? Não. São garantias para o cidadão, especificamente para o seu cliente. Prerrogativas são sempre usadas em favor do cliente, aquilo que eu estava falando. Não são do advogado. Elas estão no advogado, mas não são para o advogado. Essas prerrogativas são dadas pelo legislador para que o advogado seja forte e possa realmente defender o seu cliente. Por isso, então, o advogado é o portador das prerrogativas do cliente. Advogado sem prerrogativa é um advogado doente, que não enobrece a classe. Pelo contrário, o advogado que não conhece as suas prerrogativas, ele realmente envergonha a sua classe. É horrível se deparar com advogados curvados nas salas de audiências, nos tribunais e em qualquer lugar onde se faça justiça. Dá um grande dó topar com um advogado que não conhece as suas prerrogativas, sendo humilhados por aí. Eu acho que a gente pode até pecar, se é que pode, mas que peque por talvez não conhecer alguma área do direito, mas não peque por não conhecer as suas prerrogativas, porque isso é básico, é o mínimo que se espera de alguém que queira advogar. Infelizmente, a gente sai das faculdades sem saber disso, porque nós temos aulas com doutor em não sei o quê, mestre em não sei o quê, juiz e tal, mas nós não temos, muitas vezes, aula com advogado militante, porque é difícil também dar aula em militar. Muitas vezes o advogado vai dar aula e ele só dá aula. Então, ele está também ali, muitas vezes, que saia as suas prerrogativas. Então, essa oportunidade que a UAB dá para que sejam discutidas as prerrogativas é sempre muito interessante. O advogado, senhores, está subordinado ao magistrado, ao promotor, ao desembargador ou ao delegado? Ele está subordinado? Quem acha que está? Os senhores acham que ele está subordinado? Claro que não, não é mesmo? O advogado não está subordinado a ninguém, a ninguém, só a lei. E também não é uma subordinação, mas ele tem uma ligação com o seu cliente, ele deve satisfações ao seu cliente, não é mesmo? Tanto é que, muitas vezes, quando há uma quebra de confiança em qualquer sentido com o seu cliente, você deve, então, não mais advogar para ele, não é? Porque tem que ter essa confiança e respeito entre o cliente. Então, o advogado só se submete, então, à nossa lei, à legislação, e, enfim, à lei, e à sua consciência. Então, ele não se submete à juíza, a promotor, a ninguém. Aquilo que eu falei para os senhores, a gente sai da faculdade, muitas vezes, achando que é isso que ocorre. Mas não é. O advogado não se submete a nenhuma dessas personagens. O estatuto, senhores, é muito claro. Eu vou até pegar aqui, o que eu deixei na pasta. O estatuto, os senhores têm que tê-lo em mão, sempre. Aliás, o Código Civil, a matéria de direito civil na prova da UAB é muito extensa. E os senhores conhecendo o estatuto, além de ser para a vida toda, na UAB, na prova da UAB, é uma lei pequena e caem questões, aí, 12 questões, olha só o tantinho, e é para a vida toda. Então, é interessante que os senhores tenham isso em mãos, entendam, porque é para a vida toda, e quem vai fazer a UAB, são 12 questões nesse pequeno livrinho. Ao passo que em direito civil são aqueles livros todos, enfim, muito extensos. Então, a Lei 8.906 do Estatuto diz, não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo apenas todos se respeitarem recíprocamente. O delegado agora também, porque a carreira de delegado agora virou uma carreira jurídica. Então, advogado, juiz e promotor, não tem hierarquia entre esses personagens. Direitos e prerrogativa dos advogados não são regalias, não são, são direitos realmente reconhecidos pelo legislador. A lei garante ao advogado o direito de exercer a defesa plena de seus clientes com independência e autonomia, sem temor do magistrado, do representante do MP ou de qualquer autoridade que possa tentar constrangê-lo ou diminuir o seu papel enquanto defender as liberdades. As autoridades respeitam as prerrogativas dos advogados? Nem sempre, senhores. Por quê? Porque, muitas vezes, as autoridades desconhecem essas prerrogativas. Cabe a cada um de nós tê-las em mente e fazê-las serem respeitadas. Porque, senão, elas não serão respeitadas. E eu acho que essa luta pelo respeito às prerrogativas é uma luta eterna. Porque, muitas vezes, o agente público, ele apenas leu para passar no concurso, talvez. Mas quem tem que conhecer as prerrogativas e saber dos nossos direitos somos nós. Até mesmo para fazermos jus à nossa profissão, enfim, e fazer valer o respeito a nós. Se nós não conhecemos as nossas prerrogativas, não podemos exercê-las de ninguém. Então, não vamos esperar que o juiz e o promotor, que o delegado, enfim, conheçam as nossas prerrogativas. Vamos esperar, sim, que nós as conheçamos e façamos valer. Nem sempre, então, cabe ao advogado conhecê-las. Olha só como essas figuras, esses personagens, realmente desconhecem as prerrogativas. Para ilustrar, eu trouxe para os senhores o que um juiz fez na porta da entrada lá do... da audiência dele, do gabinete dele. Ele colocou. Senhores advogados, ou partes, se você não é Buda, Moisés, Jesus Cristo, ou Maomé, ou a rainha de Sabá, Cleóprata, ou Elizabeth I, ou o seu cliente não vai morrer se eu não atendê-lo, deixe, por favor, o processo vir à conclusão normalmente. Muito obrigada, tal, assinou o juiz. Por que o juiz fez isso, senhores? O juiz fez isso por quê? Provavelmente ele desconhece a legislação. Então, se os senhores se deparam com uma situação dessa no fórum, os senhores têm que bater o pé, ir lá falar com o juiz, explicar para ele que ele não pode fazer isso, e se ele ainda assim disser que pode, tudo bem, os senhores então relatam para a OAB, a OAB vai mandar alguém lá, vai oficiar o juiz e ele vai ter que tirar isso de lá. Por quê? Porque esta porta lá, os senhores, onde ele afixou isso, não é dele, é de quem? É do povo, é do Estado de São Paulo. Então, o juiz não pode fazer isso, se quiser fazer isso, faça na casa dele, e não na porta do Estado de São Paulo, onde se faz justiça. Então, é muito triste se deparar com um advogado que veja isso e nada faça. O advogado que não faz nada contra esta placa, o que vai fazer favoravelmente ao seu cliente? Nada. Eu vejo o advogado, não sei se é porque eu atuo com o criminal, em uma área bastante tensa, o advogado não pode transigir a uma situação dessa, porque ele vai causar um problema enorme, deixando isso perdurar lá, sem ele tomar nenhuma atitude em relação a isso. Eu não me sentiria bem. Toda vez que eu me deparo com isso, toda, plaquinha, por exemplo, lá de desacato, represento na UAB, venho aqui, faço uma representação, a UAB manda alguém lá para ver o que está acontecendo. Então, às vezes, a gente perde alguns minutos para fazer isso, mas a gente passa a se sentir bem por ter feito a coisa correta e melhor, não ter sido feito de bobo pelo agente do Estado, que deveria estar fazendo a sua parte, porque ele não está fazendo o favor nenhum em fazer a coisa certa, porque ele fez um concurso e a sala dele lá não é dele. Muitas vezes o juiz manda você sair da sala, e já aconteceu isso comigo, o juiz falou, saia da minha sala. Falei, excelência, essa sala não é sua, essa sala é do Estado de São Paulo, e eu não vou sair daqui agora, vou ficar mais um tempo arrumando as minhas coisas. E fiquei, falei, o cara vai me prender e tal. Não fez nada disso, porque o juiz muitas vezes precisa ser chacoalhado para que ele se aperceba de que ele não está fazendo a coisa certa. Bom, a Lei nº 8.906 diz, artigo 7, são direitos do advogado. Então, esse artigo 7, ele vai trazer todos os direitos do advogado. O oitavo vai dizer lá, dirigir-se diretamente aos magistrados. Então, lembra o cartaz anterior? O juiz aqui está dizendo que o advogado não deve se dirigir diretamente a ele, não é isso? Mas um advogado que está a par da sua lei, aqui da Lei nº 8.906, ele sabe muito bem que o artigo 7, no inciso 8, existe e que está em vigência, e diz o quê? Diz lá, é direito do advogado. Direito do advogado, que, como eu disse para os senhores, não é bem do advogado, é do cliente. Então, está lá, o legislador federal disse, são direitos do advogado. Dirigir-se diretamente aos magistrados. No entanto, a juíza me coloca lá essa placa. E como é que eu vou colocar a minha cabeça à noite no travesseiro e dormir, se eu fui colocado numa cilada dessa e nada fiz? Não dá, não é, senhores? Nós estudamos, fizemos todo o esforço, pagamos, vamos lá ser feito de bobos. Não, outra coisa, não pode deixar isso daqui passar barato? Ah, não vou me dispor com o juiz. Senhores, quem está na chuva é para se molhar, nós somos advogados, não podemos esperar do médico, do engenheiro, de sei lá quem quer que seja. Isso foi colocado nas nossas mãos, nós é quem podemos mover a máquina do Estado para fazer justiça, nós é que temos esse conhecimento. Então, é horrível saber que o advogado se deparou com essa placa e que não conhece esse artigo 7, que ele poderia dirigir-se diretamente aos magistrados. Dá um grande dó do advogado que não se apercebeu disso. Ele não merece os honorários que cobrou do seu cliente. Aliás, advogado deve cobrar honorários bem cobrados. Nós temos uma tabela mínima da OAB, aquilo é apenas um referencial. O advogado que cobra barato não tem valor. O nosso serviço é um serviço árduo, muito técnico, nos levou a vida inteira para estudar, para saber como funciona, não é fácil, não é verdade. Então, a gente tem que ser, sim, bem pago, tem que ser bem respeitado pelas autoridades. Então, a gente tem que ter realmente peito, tem que ter força, tem que ser forte para encarar essas autoridades que desrespeitam as prerrogativas. Mas, quando essas autoridades percebem e sabem que tem pela frente um advogado forte, fortão e sabedor dos seus direitos, das suas prerrogativas, ele não encara, porque ele sabe que, também, paralelo a esse advogado, há um OAB forte e que faz, sim, valer as prerrogativas dos advogados. Então, cabe a nós não deixarmos que esse tipo de coisa ocorra. Casos de desrespeito às prerrogativas são, principalmente, incisos 1 ao 20 e parágrafos do artigo 7 da Lei nº 8.906. Desta lei, que, como eu disse para os senhores, é, provavelmente, a lei que vai durar em todo o tempo da existência de nós, como advogados, talvez tenha alguma alteração, mas é uma lei recente e, provavelmente, ela dure por muito tempo. Talvez tenha aí algumas alterações, mas eu acho que é uma lei que tende a durar por muito tempo. Então, leiam esta lei, entendam, discutam, porque vale a pena. O que temos hoje para combater o desrespeito às nossas prerrogativas, senhores? O que temos? O que temos hoje para defender essas prerrogativas? Temos muito pouco. Temos, por exemplo, a lei de abuso à autoridade. Essa lei é a 4.898 de 65, que diz o seguinte. Constitui abuso de autoridade de qualquer atentado, letra J, aos direitos e garantias legais, assegurado ao exercício da profissão. Ok. Daria, então, para tentarmos nos utilizarmos dessa lei quando houvesse aí um desrespeito às nossas prerrogativas. O problema, senhores, é um só. É necessário ter uma representação pelo Ministério Público. E quase sempre o Ministério Público, não sei por quê, não faz a representação. Então, a gente busca fazer com que exista aí uma punição para quem desrespeita às nossas prerrogativas, mas há, pelo que percebemos, uma certa barra, sempre que o Ministério Público quase sempre não representa. Então, nós ficamos aí sem uma legislação. E qual a solução? Não tem solução para isso? Tem, como os senhores estão a par, nós estamos tentando o quê? Criminalizar as prerrogativas. Não tem sentido termos todas essas garantias e não pudermos criminalizar. O cara desrespeita e, quer dizer, não acontece nada para ele? É, é o que ocorre atualmente. Não acontece nada. Daqui a pouco eu vou falar acerca do desagravo, que é uma coisa que nós temos aí para fazer contra as autoridades que nos desrespeitam. Mas é uma coisa muito leve, que já eu explico para os senhores. A solução, então, seria e será, por meio desse novo código que está para ser aprovado, criminalizar o desrespeito às prerrogativas dos advogados. É claro que, quando criminalizarmos as prerrogativas, o desrespeito às prerrogativas, aí, provavelmente, nós teremos, então, o começo do respeito às nossas prerrogativas. Porque entra punição, então, as autoridades provavelmente vão ter uma cautela maior, vão realmente pensar duas vezes antes de desrespeitar as prerrogativas dos advogados. Nós temos, então, o projeto de lei 5.762 de 2005, que dispõe, então, sobre o crime de violação de direitos prerrogativos dos advogados. Foi aprovado, ali, pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Cidadania da Câmara dos Deputados, que teve a autoria, o deputado Marcelo Ortiz. Então, logo após o artigo 7 da lei 8.906, ele propôs que tivéssemos lá, artigo 7, letra A. Violar direito ou prerrogativa do advogado, estabelecido no artigo 7 desta lei, impedindo ou limitando sua atuação profissional, prejudicando interesses legitimamente patrocinados. Pena, detenção de seis meses a dois anos, sem prejuízo da pena, correspondência à violência, caso ela exista. Bom, o tipo penal do projeto 5762, que criminaliza a violação dos direitos da prerrogativa, foi incluído nesse anteprojeto do Código Penal, elaborado pela Comissão de Juristas do Senado Federal. Então, muito provavelmente, isso ocorra, todos nós estamos torcendo, esse novo código que está para vir, Código Penal, ele virá com a criminalização das prerrogativas, ou seja, lá no artigo 311, constará o seguinte, violar direito ou prerrogativa legal do advogado, impedindo ou limitando sua atuação profissional. Prisão de seis meses a dois anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência, se houver. Bom, mas aí, os senhores vão dizer, ué, mas só isso? Seis meses, dois anos? Só dois anos? Isso não vai levar o cara para a cadeia, não é mesmo? Essa autoridade, então, que desrespeitar as nossas prerrogativas, ela irá presa? Não. Claro que não irá presa, porque é muito pequena. A pena é muito pequena, e isso não fará com que a mesma vá presa. Mas vai precisar de advogado. E ele vai precisar de um advogado, os senhores creiam, com prerrogativa. Vão chegar dois advogados lá, A, sem prerrogativa, B, com prerrogativa. Qual que ele vai escolher? B, com prerrogativa, porque ele não é bobo. Então, a intenção da UAB é qual? Que ele aprenda, que ele deve respeitar as prerrogativas dos advogados, porque é bem melhor um advogado com prerrogativa do que um advogado sem prerrogativas. Óbvio, ninguém é bobo. Você quer com prerrogativa ou sem prerrogativa? Com prerrogativa. Por que o advogado com prerrogativa ele tem o respaldo jurídico para bem atuar? Eu fui outro dia em uma delegacia e o delegado me mostrou preso por um buraco. Eu falei, não, mas eu quero vê-lo todo. Não, mas não pode, não sei o quê. Eu fui ao plantão judiciário, porque a gente tem um plantão, domingo, sábado, e impetrei lá um HC, um mandato de segurança, sei lá o quê, e trouxe na delegacia, mostrei para o delegado, falei, olha, foi concedido e tal, e o delegado, então, me mostrou o preso em uma sala. O preso falou, olha, eu estou doente, porque me deram uma surra. Eu falei, mas você não está machucado? Falei, me bateram com um pano molhado, não sei o quê, falaram que fizeram tortura. Falei para o delegado, olha, então, o senhor tem que agora providenciar a ida dele ao hospital. E o delegado falou, não. Falei, então, vou voltar de novo lá no plantão? O delegado, então, vamos. Aí, fomos ao hospital e ele foi medicado e tal, enfim. No outro dia até me ligaram, agradecendo outros presos, enfim. Então, quer dizer, eu me senti feliz, porque eu cobri meus honorários, cobri bem cobrados, e pude dormir tranquilo, porque eu falei com o preso, eu poderia ter ligado para a família e falado, eu falei com o preso, mas não, gente, eu vi o cara por um bulaco lá. E se ele tivesse machucado como realmente estava? Então, eu fiz o meu papel. É isso que se espera de um advogado. Só eu poderia entrar ali. Ninguém poderia entrar ali. Só eu. Então, eu tenho que entrar, tenho que fazer jus aos honorários, e não só aos honorários, mas eu tenho que engrandecer a classe, dignificar a classe, fazendo a coisa de forma adequada. Não é verdade? Bom, então, reiterando, reiterando, desculpem por reiterar, mas prerrogativas não são regalias. Não são. Não são regalias. Prerrogativas são garantias para o cidadão. Advogado sem prerrogativa é um advogado murcho, feio, assim, se escondendo atrás do palito dele. Advogado com prerrogativa é um advogado grandão, forte, perfeitamente colocado para que qualquer pessoa que o veja saiba que ele conhece dos seus direitos, que ele está ali pronto para fazer valer os direitos do seu cliente. Então, advogados com prerrogativa é o que se espera do advogado. E também é o que se espera de um Estado de direito em que se vive. Ou seja, o Estado é grandão, então ele precisa realmente dar esse profissional para defender o cidadão, porque senão, então, tudo bem, o Estado vem com a sua pata forte e esmaga o cara, e está tudo resolvido, não é verdade? Esse é o preço que se paga para se viver em uma sociedade moderna. É dar direitos a uma pessoa que eventualmente tenha cometido algum ilícito. É o preço que a gente paga para viver em sociedade. E nós, então, o que fazemos, esse personagem do advogado, temos que, então, fazê-lo de forma contundente, para poder, então, depois colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Porque, afinal, o cara apagou, o cara está preso, coitado. Aí chega lá um advogado covarde, um advogado intimidado, medroso, para defendê-lo, não, dá um desespero em pensar nisso. Tem que chegar lá um advogado forte. Eu sei que há outras áreas do direito onde é mais tranquila, não se precisa tanto, e se precisa, mas não tanto, de prerrogativas quanto na área criminal. Mas, na área criminal, é necessário que se tenha noção desses direitos de prerrogativas, porque, senão, não dá para atuar mesmo. A área criminal é difícil, muito difícil. Em ambiente de delegacia, é um ambiente que intimida, então o advogado tem que entrar lá com a cabeça erguida, tem que entrar mostrando que realmente conhece as suas prerrogativas e o direito, porque, senão, ninguém vai respeitá-lo. Então, a gente não precisa só saber do direito, a gente precisa saber também das nossas prerrogativas, principalmente. Bom, o artigo 7 da Lei nº 8.906, é a nossa cartilha, é o direito do advogado, é onde vai falar das prerrogativas dos advogados. Não tem outro jeito de se falar sobre esses artigos, senão, enumerando um a um e falando sobre os mesmos. Essa carteira aqui, que, aliás, é a minha carteira, é uma carteira, não é uma carteirinha, senhores. Carteirinha é carteirinha de passe, carteirinha do Corinthians, agora, as coisas do Palmeiras, claro, aí a gente poderia até chamar de carteira. Mas parece bobagem, bobagem, não é? Mas não é. Muitas vezes, senhores, o agente do Estado, para diminuir o advogado, diz, o senhor tem aí a sua carteirinha? Eu falo, não. Mas o senhor não é advogado? Sou. Aí eu, tal, jogo com o cara lá no balcão. Aí ele fala, o senhor não tem a carteirinha de advogado? Eu falo, não, meu amigo, mas não é carteirinha. Carteira. Essa carteira me deu trabalho para eu tê-la. Suor. Quantas noites não dormidas, quantos problemas na faculdade, aquela fila maldita para comprar lá, aquela coxinha para se comer? Enfim, tão difícil para que o cara agora me chame a minha carteira de carteirinha? Não. Carteira de advogado. Entendeu? Isso parece bobagem, mas não é, pessoal. Quando pedirem carteirinha, os senhores deem a carteirinha de passe, deem a carteirinha do clube. E recriminem mesmo, digam, olha, os senhores, não é carteirinha, é carteira. Essa carteira aqui é chamada de carteira, porque eles falam carteirinha para diminuir a gente. Então, não é carteirinha. Bom, então, entrando especificamente nos incisos do artigo 7, que são aí os direitos dos advogados, ou seja, as nossas prerrogativas, tem lá, inciso 1, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Exatamente como nesse mapa. Até cinco causas por ano, senhores. Os senhores podem atender em cada um dos estados. Então, eu vou lá para o Ceará, eu posso, por ano, conta-se o ano da distribuição da ação. Então, eu posso distribuir cinco ações por ano. Então, eu vou lá para o Ceará e eu distribuo cinco ações. Eu vou para o Acre, vou para a Amazônia, e assim sucessivamente, eu posso fazer cinco ações. Tudo bem. A partir da sexta ação, eu preciso ter uma carteira suplementar. Vou lá, peço uma carteira suplementar. Lá onde? Lá na UAB, do respectivo estado. Peço essa carteira. E será, então, dada esta carteira. Evidentemente, você vai pagar a anuidade, correspondente àquela seccional. E você terá, então, a sua carteira. Muitos advogados têm mais de uma carteira. É muito comum. O cara trabalha em uma empresa grande, e a empresa, então, manda ele para vários estados. Ele precisa ter. Tem um monte de colegas que têm dez carteiras. Quinze carteiras é natural. Dois, a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seu instrumento de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativa ao exercício da profissão. O que é isso? Em 2005, a Polícia Federal fazia uma festa. Eles invadiam escritórios de advogados sem autorização. Eles simplesmente entravam nos escritórios sem mandado. Era um absurdo, uma coisa medonha. Porém, a nossa UAB, como sempre atuante, como sempre presente na vida da advocacia, impetrou vários remédios jurídicos e fez com que isso não ocorresse mais. para que alguém entre, alguém, a polícia, enfim, entre no seu escritório, tem que ter um mandado. E outra coisa, muitas vezes eu acompanhei a polícia que vai ao escritório do advogado e, quando chega lá, são várias salas. Então, ela pode entrar naquela sala que o juiz mandou. Vai entrar na sala tal. Aí eu lá... E sabe o que a polícia fazia também? Começou a ligar para pessoas. Ah, não sei o quê, você é funcionária daqui, porque olhou na agenda e tal. Eu falei, olha, por isso que é importante a presença da UAB. Sempre tem a presença da UAB. Eu falei para o delegado, doutor, eu vou ter que fazer um relatório do que o senhor está fazendo. O senhor desliga, porque, senão, eu vou fazer. E todo o seu trabalho aqui vai ser anulado. Se não for anulado agora, vai ser anulado judicialmente, porque o senhor não pode fazer dessa forma. Então, até nisso, senhores, veja como o advogado tem que ser contundente. Eu poderia... Não, vou milindrar o delegado. Não tem que milindrar ninguém. O problema é dele. Tem que fazer como tem que ser feito. Então, eu sempre que participei dessas idas, da Polícia Federal, e foram várias, eu fui chato mesmo. Porque, para a gente defender os direitos do advogado, da classe e tal, a gente se colide realmente com o desrespeito, com outros interesses e tudo mais. Deve haver, então, mandado judicial para que se entre no escritório de advocacia. Aí os senhores vão falar, mas por que alguém é leigo? Por que o advogado quer ser tão folgado assim e não pode entrar? Por isso, senhores, porque lá tem informações que são de clientes. Ninguém pode entrar lá e fazer um carnaval com essas informações. Vivemos no Estado de Direito. E pagamos o preço para isso. É dar essas garantias para o cidadão. Mais uma vez eu lembro. Ou damos essas garantias para os cidadãos, ou então passe todos os poderes para o Estado, e temos aí, então, o quê? Uma ditadura. Para vivermos em democracia, é assim que se vive. Respeitando o combinado grandão que foi feito pela população. Não é isso? Nós elegemos alguns caras aí que foram lá, fizeram uma constituição, leis federais e leis estaduais e tal, e a gente tem que respeitar o famoso Estado de Direito. E não fazendo assim, é desrespeitar o Estado de Direito. Então, deve haver mandado judicial atualmente, deve ter também um representante da UAB. Para que o representante da UAB? E não é a favor da polícia nos receber lá. Não. É que está previsto mesmo, na Lei nº 8.906. Aqui. Está previsto. Lei federal. Não é leizinha, é leizona. Outra coisa, tem o artigo 133 da Constituição Federal, e a Lei nº 8.906, que é uma lei federal. Então, não é leizinha, é lei grandona, lei que deve ser respeitada. Bom, três. Comunicar-se com o seu cliente pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração. O que o legislador pensou? O cara está preso. Tem que pegar a procuração com ele. Mas como é que eu vou pegar a procuração com ele? Então, não. Mesmo que você não tenha procuração do cliente, você pode ir lá e se entrevistar com esse cliente que esteja preso, detido, ou recolhido em estabelecimento civil ou militar, ainda que considerado incomunicável. O legislador pensou. Eu tenho que colocar incomunicável, porque senão a autoridade daí ia colocar lá. Olha, ele está preso, mas ele está incomunicável. Pronto. Aí daria com a mão e tiraria com a outra. Mas o legislador sábio colocou isso daí. Os senhores têm que ter noção, de que a UAB tem um plantão de prerrogativas. Agora, se os senhores descerem, não, subirem no terceiro, aqui é o segundo, primeiro, se os senhores forem ao terceiro, os senhores têm um departamento lá de prerrogativas funcionando. Coloca-se lá um plantonista e esse plantonista fica das nove até as seis. Depois das seis às nove, fica um cara com um celular em mãos. Para quê? Para atender, eventualmente, algum problema que esteja ocorrendo na capital. Idem no interior. O telefone é esse, 991-283-207, que funciona a noite toda. Coloca-se lá um plantonista, é um cara realmente a par do que deve ser as prerrogativas, e ele está sempre pronto para auxiliar advogados no Estado de São Paulo que tenham as suas prerrogativas desrespeitadas. Eu fiquei muito com esse celular e foi uma experiência muito boa. Aliás, eu acho, senhores, que nós aprendemos muito, acho não, tenho certeza, nós aprendemos, porque a faculdade é o quê? A faculdade é um ensaio. Aquilo ali, quando nós chegamos aqui para advogar, é uma outra história. Então, quando você faz parte da UAB, aí sim você aprende o que é advogar. Então, desde que eu me formei, que eu vim fazer parte da prerrogativa, eu sou examinador de ordem, enfim, aprendi tudo, ética. Então, advogados às vezes cometem ilícitos por ingenuidade, por não conhecer mesmo. O cara é tão ingênuo. Então, é bom que façam parte da UAB, aliás, a UAB é feita por nós, doutora, que somos advogados, e a gente vem fazer parte. E quem esteja vindo para a advocacia deve vir para a UAB para fazer a UAB. E a UAB vai ter a cara de quem esteja aqui fazendo a mesma. Ela não é feita por profissionais que vêm de algum lugar. Não. Ela é feita por advogados que vêm aqui fazê-la, literalmente. Então, ela é a cara de quem está aqui, de quem faz a UAB. Havendo obstáculo, impetra-se em mandato de segurança, plantão judiciário, final de semana, aquilo que eu falei para os senhores, e representa contra a autoridade. A autoridade não é dona disso ou daquilo. Não. Ela é funcionária do Estado de São Paulo. Então, ela tem que fazer tudo de acordo com o que manda a lei. Ela não tem que achar, ela não tem que... Ah, eu vou fazer assim porque eu acho que tem que ser assim. Ele faz assim na casa dele quando ele fecha a porta, porque para fora da porta dele é o condomínio, inclusive, que decide. Então, nós temos que ter essa noção. O advogado que não tem essa noção, a um coitado, ele vai prejudicar o seu cliente. Se o prejuízo fosse dele, mas pior não é. O prejuízo é do cliente e também ele não dignifica a classe, ele desmerece a classe. Isso é muito ruim. Ter a presença de representante da UAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia. Para a lavratura do auto de prisão, enfim. O que eu acho aqui? Na verdade, nós temos uma coisa chamada ius postulandi. Todo mundo já ouviu falar sobre esse ius postulandi? Já? Então, sempre o advogado, a meu ver, a meu ver, ele está advogando. Porque quem é o meu advogado quando eu entro no mercado para fazer compra? Eu não tenho ius postulandi? Então, se eu tiver um problema lá, eu vou ser o meu advogado no próprio mercado, não é isso? Se eu estou com o meu advogado ao meu lado, que sou eu, eu entendo que a UAB deve prestar o serviço de auxílio, muito embora tenha aqui vírgula, por motivo ligado ao exercício da advocacia. Então, eu estou lá advogando para mim mesmo. Então, se eu, no mercado, tiver um problema, eu entendo que eu posso ligar para a UAB e dizer, olha, eu estou tendo um problema aqui, vocês podem me ajudar? Um problema de quê? de prerrogativas. Só que esse não é um entendimento muito corrente aqui na UAB. A UAB entende que, se eu tiver um problema lá no mercado, a UAB não deve dar uma assistência, porque eu não estou advogando, entendeu? Mas eu, isoladamente, entendo dessa forma. Eu acho que eu estou sempre advogando para mim mesmo. Porque eu sou o meu advogado, o meu advogado está em mim, ué? Então, porque se eu tenho um problema comigo mesmo, a UAB não pode me dar esse apoio. Se eu estivesse com o meu cliente, ela daria. Como eu estou sozinho lá, não dá porque eu não estou com o cliente. Mas o meu cliente sou eu, dá para entender? Então, eu acho que... E, na prática, isso ocorre. Ou seja, mesmo sendo um problema desse, como eu estou trazendo, a UAB ainda assim manda uma... Quer dizer, vai depender também da pessoa que esteja no plantão. Você está lá com o celular, a pessoa liga e você vai fazer o juízo do que está ocorrendo, sabadão. Liga, olha, eu estou tendo um problema desta ordem. O plantonista vai fazer uma... Enfim, vai ter uma impressão do que está ocorrendo e vai verificar se ele vai se deslocar até lá ou não. Eu, na maioria das vezes, eu vou, porque eu acho que onde tiver um advogado com problema, eu vou ajudar. Não façam como a gente vê muitas vezes no fórum. Você tem um problema com cartorário, aí está cheio de advogado, 200 atrás de você. Aí você discute com o cartorário, não sei o quê, e quando você vai se virar para dizer socorro, todo mundo correu, foi embora, porque viram que você está tendo um problema. Isso é ruim para si mesmo. Hoje aconteceu comigo, mas amanhã vai acontecer com você. Brigue com o cartorário, vai vir assim, 200 em cima de você. Todos ali para dar apoio uns aos outros. Idem juiz, Idem delegado, Idem promotor. Então, nós, advogados, temos que estar próximos uns dos outros para nos ajudar, sim. Então, nem que seja para oferecer um copo d'água para o cara que está tendo problema lá, ou dizer para ele, colega, calma, toma aí um copo d'água, vamos conversar e tal, para ajudar o cara. Se os senhores sabem o quanto é difícil advogarmos, nada é fácil, tudo é difícil. A começar por aquela banquetinha lá, que disponibilizam para... para exercermos a nossa função. Tudo é difícil, tudo é muito difícil. A gente espera 15 minutos para trazerem o processo para a gente, com a má vontade, na maioria dos casos. Tudo bem que o judiciário, os funcionários não têm culpa desse desmando todo, dessa coisa tão horrível que está o judiciário. acho que é um problema, talvez um reflexo do país, eu não sei, porque está muito ruim advogar, é muito difícil advogar. É bom advogar, eu adoro, todos os advogados gostam, mas está difícil, porque nada funciona. Uma petição para ir à conclusão demora muito. Você chega lá, o seu processo está em uma fila, doutor, vai demorar quatro meses para essa petição chegar, e o cliente fica te pressionando. Então, é muito difícil. Então, nós temos esse celular, onde os senhores podem ligar a final de semana, e durante o dia, os senhores têm o telefone da própria seccional, temos o plantão, o narra-funda, enfim, já passo aqui uma relação para os senhores. O advogado também não pode ser preso antes de sentença transitada em julgado, se não em sala de estado maior. Vejam, senhores, não é prisão especial. Sala de estado maior. Para que isso? Porque o advogado é bonitinho? Não. É para que possamos abrir o peito e dizer, vivemos num estado de direito, onde o cidadão tem proteção, sim. Porque ele pode ter um advogado que não tem medo. Porque esse advogado não tem o direito de ter medo. Porque ele tem, inclusive, uma sala de estado maior. Se o médico é preso, o engenheiro, ele vai para uma sala especial, porque ele tem curso universitário. Se o advogado é preso, ele vai para uma sala de estado maior. Aí eu pergunto para os senhores, há essa sala de estado maior no estado de São Paulo, no Brasil? Não há. Por isso que, na maioria das vezes, eu trouxe até uma recente jurisprudência do STF, do Ricardo Lewandowski, onde ele, então, por não existir essa sala de estado maior, determina prisão domiciliar. Aí quem é leigo vai falar, poxa, mas por que o advogado é folgado assim? Como? Mas não é questão assim, senhores. É que, para eu ser grandão, para eu fazer valer o direito do meu cliente, eu tenho que ter um respaldo do estado. Eu vou lá, dar a cara para bater, numa delegacia, três horas da manhã, se eu não tenho as prerrogativas, essa garantia aqui, que precisa o advogado saber, também não precisa estar só lá na lei, tem que o advogado ter noção disso. Se eu não tiver essa garantia, eu vou muito pequenininho lá na delegacia. Seu delegado, doutor, posso ver o meu cliente? Vou todo covardinho, óbvio. Não tenho garantia. Agora, com as garantias que nós temos, não justifica advogado covarde. Ele vai lá, bonitão, chega lá e diz, olha, eu vim me entrevistar com o meu cliente. Não vai se entrevistar. Vou, porque o legislador federal disse que eu posso fazê-lo. E não só o federal, mas o constitucional também. Este, sim, é um advogado que se almeja, que se busca, no nosso meio jurídico, um advogado que conheça os seus direitos, para que ele possa começar a fazer valer os direitos do seu cliente, mais propriamente dito. Então, se ele conhece disso, se ele tem a garantia de que ele não vai ser colocado em nenhum purão, porque nós já não vivemos mais naquela época, e sim ele vai para uma sala de Estado maior, muito embora, no primeiro momento, há o desrespeito em relação a essa sala de Estado maior. O prendem. Mas a UAB atua depois e ele vem para... Ele é solto, porque não tem sala de Estado maior, então ele é solto. E isso não é nem uma... É um demérito, pelo contrário. É bom que seja assim. Por que é bom que seja assim? Sendo redundante, para que o advogado seja grande e não tenha o direito de ser covarde. Então, é isso. Por maioria, foi declarada inconstitucionalidade da expressão assim reconhecida pela UAB. Então, esse artigo, esse inciso 5, ele não pode... Ele foi tirado assim, e comodidades condignas, vírgula, assim reconhecidas pela UAB. O pessoal do Ministério Público entrou com uma ação, com uma ADIM, e ela foi julgada e os ministros tiraram essa expressão assim reconhecida pela UAB da Lei nº 8.906. Então, essa expressão, ela não existe. Não precisa a UAB reconhecer assim o assado. O Estado de São Paulo não dispõe de sala de Estado maior. O que é uma sala de Estado maior? Foi descrita pelo STF. É um espaço sem grades e com comunidade de segurança e higiene definida pelo STF, na reclamação em 1282. É interessante os senhores darem uma verificada nessa reclamação, porque lá vai estar falando acerca disso. Bom, o advogado, senhores, deve ingressar livremente, tão livre quanto esse pássaro que eu coloquei aí. Porque isso vem de forma harmônica com o que se busca na nossa sociedade, que é um cidadão livre. Se buscamos ter essa liberdade do cidadão, temos que ter um advogado também livre, sem amarras, sem nenhuma corda na sua liberdade de agir para o seu cliente. Assim como esta área de vocês. O advogado exerce função pública e não pode ser impedido de ingressar livremente nos locais onde deva atuar. Então, ele pode, por exemplo, na sala de inserção do tribunal, mesmo além daqueles cancelos, porque os senhores observam lá uns cancelos. Então, o advogado pode adentrar ali. Pode entrar. Pode entrar. Nas salas e dependências de audiência, secretaria, cartórios, ofício de justiça. Eu mesmo, outro dia, fui ver um processo, aí não achava o processo. Eu falei, então, vou procurar. Aí me autorizaram, eu entrei lá e procurei. Não achei. Mas eu entrei no cartório. Entrei, sabe? Falei, puxa vida, eu não poderia sair dali sem procurar. Aí depois eu pedi uma certidão. Eles certificaram que não acharam e tal. Advogado tem que ser exigente mesmo, para não dizer chato, porque é o que dizem, que a gente é chato. Mas não é. É por aquilo que eu expliquei anteriormente. Porque você tem que fazer valer os direitos do seu cliente. Cartório, notoria de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora do horário, você pode adentrar. Mesmo fora do horário de expediente, independentemente da presença de seus titulares. Olha como o legislador foi espertão, inteligente. Porque se eles não colocassem, mesmo sem a presença dos titulares, teriam sempre a desculpa, mas o delegado não está, não sei o quê. Quer dizer, daria com uma mão, tiraria com outra. Então, mesmo que o titular não esteja lá, tudo bem. Pessoal, sempre que tiver, então, esse desrespeito, os senhores vão ter que se utilizar das prerrogativas para fazer valer o direito dos senhores. Não deixou entrar, liga naquele telefone, vão ter sempre alguém aí para auxiliá-los. Bem-vindos, nossos colegas da prerrogativa. em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outros serviços públicos onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que ache presente qualquer servidor ou empregado. Qualquer medida, senhores, então, que impeçam o advogado configura abuso de autoridade. Então, se os senhores forem impedidos de fazer isso, os senhores, então, poderão procurar o AB dentro daqueles parâmetros que eu falei para os senhores. E o AB vai sim acolhê-los, vai dar uma assistência. Por quê? Porque isso é bom para a própria OAB. advogado forte na rua e nos tribunais atuando é reflexo de uma OAB respeitável. Advogado que atua mal e que não reconhece as suas prerrogativas macula a própria instituição. Por que a OAB é essa instituição tão respeitada? Muito provavelmente porque temos advogados que sabem e que fazem valer as suas prerrogativas nesses fóruns de São Paulo. Em qualquer assembleia, reunião de que participe ou possa participar o seu cliente ou perante a qualquer ou perante a qual deva comparecer desde que munite de poderes especiais. Aqui é o seguinte, por exemplo, você vai participar de uma reunião de condomínio, então você pega a procuração do seu cliente ao finalzinho, vírgula, especialmente para representar o José na reunião de condomínio no dia tal, local tal. Como eu coloquei aqui. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Outra coisa que o legislador foi sábio, porque senão se ele não colocasse aqui independentemente de licença, o juiz já viria quando... Olha, o senhor não pode levantar porque eu não dei licença. Então, mais uma vez, o legislador aqui é sábio. Aí os senhores podem se perguntar, não, mas que bobagem, por que o cara vai querer se levantar? Mais uma vez, senhores, isso daqui demonstra o quanto o legislador quis que o advogado fosse um profissional grande para defender as garantias dos cidadãos. Imagina que uma cena onde o magistrado determinasse que o advogado sente-se? Não, o advogado é livre, ele pode, em uma sala de audiência, andar, circular, da forma que ele quiser, ele é livre. Se o magistrado mandar ele sentar, excelência, artigo 7º mostra o inciso e diz, olha, o legislador me garante ficar levantado ou em pé. Isso demonstra o quanto o advogado é livre. Ele pode ficar sentado em pé do jeito que ele quiser. livremente. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado, outra condição. Apenas observando-se o quê? A ordem de chegada, claro, os senhores chegam lá, tem alguns advogados, vão para a fila, porque evidentemente vai ter uma fila ali. Não pode aceitar o que fez aquela magistrada com aquele cartaz que eu comentei para os senhores anteriormente, não é mesmo? dizendo, então, que não iria atender o advogado, enfim, nós falamos bastante acerca disso. Os senhores lembram daquele cartaz. Bom, o artigo 9º foi revogado pela DIN 1127, aquela DIN proposta pela Associação dos Magistrados. Então, a sustentação oral no tribunal é antes do voto do relator. Ideal é que fosse depois. Aqui no TED ela é depois. isso é bom, porque o advogado já fica sabendo qual é o voto do relator. Mas é assim, infelizmente, essa DIN julgou dessa forma. Usada a palavra pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal mediante intervenção sumária, o termo pela ordem é o seguinte, quando não for aquele momento exato para falar. Então, em uma audiência nós temos uma sequência, tudo muito harmônico, e de repente você não falou naquele momento, então está fora da hora de você falar. Então você levanta a mão e diz, excelência, questão de ordem ou pela ordem, e o juiz vai dar o espaço para você falar. Se você não tiver o espaço concedido pelo juiz, aí os senhores digam, olha, excelência, eu quero então que fique consignado que o senhor não me deu a palavra pela ordem. E vai ter que consignar lá. Se o juiz não consignar, os senhores não assinem a ata em protesto e depois façam uma petição e explicam o que está acontecendo. É aquilo que nós estávamos conversando anteriormente, não é fácil advogar e esses direitos de fazer dessa forma não são dos senhores, são em prol do seu cliente. Então você não pode transigir isso pela ordem, deixem consignado para que o seu cliente possa então se dizer que ele foi bem representado. Para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que forem feitas. Intervenção sumária, até coloquei aqui também, antes do magistrado promotor advogado ou qualquer outro, concluir o pleito. Replicar, responder aí, contestando. Bom, reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juiz, tribunal ou autoridade de conta e não observância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Isso é evidente. Nós, advogados, temos aí, enfim, essa coisa de reclamar, isso está dentro de nós. Nós buscamos sempre fazer justiça e isso se traduz pelo caminho da reclamação. Não tem outra forma senão desse jeito. falar sentado ou em pé em juízo, tribunal, órgão de liberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. Aquilo que eu tinha comentado com os senhores também. Ou seja, sentado ou em pé parece bobagem, parece uma coisa que não tem tanta relevância, mas tem. Isso demonstra que o advogado é um ser livre, que ninguém pode colocar peias nas suas pernas, ele anda, ele gesticula, ele age da forma como ele quiser, onde quer que seja, e a lei permite isso. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciários, do poder judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo. Isso daqui, senhores, para exemplificar, para ilustrar o quanto é difícil a luta do advogado, nós tivemos muito problema com a famosa carga rápida, até que isso foi solucionado. Agora, nós podemos ir ao cartório e fazer uma carga rápida por 40 minutos de qualquer processo, exceto o processo em segredo de justiça. Antes, não podíamos fazer uma carga rápida, era um absurdo, uma coisa sem sentido, mas, quanto a gente teve, doutora, de problema em relação a isso, foi toda uma luta para que hoje isso esteja solucionado, ou seja, nós podemos, então, fazer carga desses processos e tirar cópias, porque, muitas vezes, o cliente contrata o advogado, você precisa ficar a par do processo, e como ficar a par? Às vezes, são vários volumes, você precisa ter cópia, ter acesso aos autos, então, hoje você pode, de qualquer processo. Examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante, de inquéritos, fim, desunho e andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. É natural que você vá, a delegacia, ter acesso, para ter acesso a um inquérito, e chegue lá, os autos estejam com o delegado, com o escrivão, sei lá, mas se isso ocorrer, e certamente vai ocorrer, nunca vai estar ali disponível, eles têm que disponibilizar isso para o advogado, se não, o advogado entra em contato com a prerrogativa, que, diga-se de passagem, como eu já disse para os senhores, é um departamento que funciona, e espero que parte dos senhores venham fazer parte das prerrogativas, não só para contribuir com a classe, mas para aprenderem, porque é lá que o advogado realmente conhece as suas prerrogativas, e faz jus ao título de advogado, porque, mais uma vez, sendo repetitivo, advogado tem que conhecer das suas prerrogativas, advogado que não conhece das suas prerrogativas, não é advogado completo, advogado tem que conhecer das suas prerrogativas, que não são suas, são do seu cliente, então, conheçam das suas prerrogativas. Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório, na repartição competente, ou retirá-los pelo prazo legal. Isso é óbvio, mas nem sempre isso aconteceu, por isso, aquelas intervenções da UAB, sempre no sentido de fazer valer as prerrogativas dos advogados. Nós que fazemos parte da prerrogativa, sempre nos deparamos com esses pedidos, e sabemos o quanto a UAB é forte, o quanto ela é poderosa, quando faz essas intervenções junto ao Poder Judiciário. Sempre nos atendem, porque sabem que o que se está pedindo não é nenhum favor, é sim o que nós temos direito, porque isso foi dado pelo legislador federal e condicional. Retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de dez dias. Então, se o processo é um processo findo, o advogado pode ir lá retirar esse processo. Ele tem que saber disso, porque, senão, ele vai chegar lá no balcão e simplesmente não vão atendê-lo e ele vai voltar para casa, para o escritório, e vai falar para o cliente, olha, eu não pude retirar. E que pena, senhores, não pode. O advogado foi enrolado. Tem que saber. Tem que saber dos seus direitos. Doze. Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. O que é o desagravo? Aquilo que eu falei para os senhores, ou seja, enquanto não for aprovado esse desrespeito às prerrogativas, ou seja, a criminalização, a única coisa que nós temos para brecar esse desrespeito às prerrogativas é o desagravo. O que é o desagravo? O desagravo é um instrumento duplo de defesa e estímulo ao AB. Publica cartazes dizendo que aquele advogado vai ser desagravado. Então, ele convida, a UAB convida vários advogados a virem ao AB. e, neste evento, naquele evento, a UAB traz algumas autoridades, alguns advogados a par das prerrogativas de preferência e faz-se um evento onde se discute as dificuldades dos advogados, respeito às prerrogativas, perspectivas e tudo mais. Ou seja, a UAB, ela abraça o advogado, ela incentiva o advogado, olha, apesar de ter havido esse desrespeito às suas prerrogativas, mas parabéns por você ter sido contundente lá. Enfim, é um evento para se discutir essa problemática do desrespeito às prerrogativas. Então, por enquanto, é isso que nós temos para, enfim, em relação ao desrespeito às prerrogativas, enquanto aquele código que nós falamos, que é o código de direito penal que está aí para ser aprovado, não vem aí com a criminalização das prerrogativas. Espero que venha, aí sim nós teremos aquela situação que eu já expliquei para os senhores. Isso quase sempre é o que temos para combater o desrespeito às prerrogativas. Por isso, a necessidade tão contundente de termos a criminalização das prerrogativas. Aí sim, o advogado vai poder realmente ficar mais tranquilo, ele vai ter a certeza de que as prerrogativas estarão mais propensas a serem respeitadas, porque elas, em sendo criminalizadas, as autoridades darão mais importância, ficarão mais atentas e, quiçá, respeitarão mais os advogados. Bom, mas se não respeitarem, vão responder processo, vão ter que contratar advogado e um advogado com prerrogativas, não sem prerrogativa. Ele vai perguntar se eu quero com prerrogativa ou sem prerrogativa. Não me traz um com prerrogativa, lógico, ele não é bobo. Então, o desagravo é isso. A UAB confecciona esse cartaz escrito desagravo, coloca lá o nome da pessoa que está sendo desagravada, faz um resumo do que aconteceu, vem todo mundo na UAB e ocorre aquele evento que eu, de forma sintética, descrevi para os senhores. Bom, é também uma prerrogativa do advogado usar os símbolos privativos da profissão de advogado. Como a beca, temos aí o provimento 864, que vai estabelecer essa coisa da beca, como deve ser, esse desenho dela, enfim, usar os símbolos privativos da profissão de advogado. recusar-se a depor como testemunho em processo no qual funcionou ou deva funcionar ou sobre fato relacionado com pessoa de que seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Eu entendo que aqui também esteja se referindo, ou seja, nós devemos entender também extensivo ao inquérito policial. Mas aí temos talvez algumas polêmicas acerca disso. Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando o pregão para o ato judicial após 30 minutos de horário designado. Ou seja, muitas vezes a gente chega ao fórum e simplesmente fica esperando para a audiência, enfim. Se passados 30 minutos a autoridade não chegou, a gente faz uma petição, explica, protocolo e vai embora. Agora, se a autoridade se encontrar e demorar duas horas, três horas, a gente é obrigado a ficar lá, senão a gente vai ter problema. Agora, o que ocorre na prática? É claro que a autoridade não chegou, 30 minutos, aí você vai pensar, poxa, eu não vou embora porque vão remarcar e a coisa vai se prolongar muito. Então a próxima audiência vai ser daqui a seis meses, cinco meses, então é melhor esperar. Então a gente acaba esperando. Mas é bom que os senhores tenham certeza acerca disso. Bom, não se aplica o disposto no inciso 15 e 16, ou seja, ter vista e retirar os autos. Um, aos processos sobre regime de segredo de justiça, é claro, segredo de justiça, senhores, só podem ter acesso os advogados relacionados, o Ministério Público e também o magistrado. Dois, quando existiram nos autos documentos originais de difícil restauração. Ou seja, eu não posso retirar os autos se o juiz disse que naqueles autos tem aí documento original de difícil restauração. Então o juiz vai motivar, a gente tem que se acostumar sempre com uma coisa acerca das decisões judiciais, motivadas. Todas as decisões judiciais, elas devem ser motivadas. O juiz não pode dizer vou fazer isso por isso, enfim. Então o juiz não pode simplesmente decidir dessa forma, de forma subjetiva. Ele tem que motivar tudo. Três, até o encerramento do processo ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos. Desacatar seria humilhar, desrespeitar, ofender, exemplo. no balcão do cartório, passar a mão no rosto do cartorário. Esse cartaz aqui, de desacato, esses cartazes foram já proibidos no fórum. Um pedido do CGE quando era presidente, CGE cobra, quando era presidente da prerrogativa, ele conseguiu que tirasse esses cartazes. Quando os senhores encontrarem algum desses cartazes em qualquer lugar, eu já tenho encontrado, ele está fixado de forma indevida. Então os senhores peticionem para a OAB, ou a OAB vai oficiar quem estiver colocando esses cartazes para que se tirem. Porque eles deveriam colocar um aqui também, abaixo desse, sobre abuso de autoridade, e não só sobre desacato. Então a gente tem que realmente se indignar com esse tipo de coisa. Já passando aqui para o final, porque o meu tempo já se esgotou, parágrafo terceiro. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável. Então, é observado o disposto no incílio quarto desse artigo, que é a presença do representante da OAB. Os crimes inafiançáveis são aqueles que não admitem pagamento de fiança para a soltura do preso, como dolosos contra a vida, idiotos de tortura, tráfico de entorpecente, terrorismo e racismo. Mais uma vez, eu lembro que, em virtude do e os postulantes é aquilo que eu comentei para os senhores. Acho que o advogado está sempre passível de ter o representante da OAB, porque ele, 24 horas, está advogando para si mesmo. Mas aí é apenas uma questão para provocar. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias e polícias, salas especiais, com controle da OAB. Só que esse controle por meio da ADIM já não ocorre mais. não é controle da OAB. A ADIM tirou esse controle. No caso de ofensa inscritos da OAB, aquilo que eu já falei para os senhores, a OAB deve conceder esse desagravo e, se for o caso, também a responsabilidade criminal e, que se viu, por parte de quem cometeu o ilícito contra o advogado. Bom, isso aqui eu vou passar, porque eu já passei muito do tempo. e só assim, pincelando rapidamente acerca do estagiário de direito, e eu pergunto, o estagiário de direito tem prerrogativas? Tem algum estagiário aqui? Então, tem, doutora? Deveria, não é? na verdade é o seguinte, o estagiário de direito, ele tem sim, desde que exerça estágio com a carteira e em conjunto com o advogado sob responsabilidade daquele. Está no parágrafo terceiro, artigo terceiro, parágrafo segundo do estatuto, exemplo, estagiário que foi proibido pelo juiz de sentar-se à mesa de audiência com o advogado. A UAB concedeu o desagravo. Bom, então, plantão das prerrogativas, temos na seccional das nove às dezoito, temos aí o endereço, o telefone, criminal, das três às dezoito, aquilo que eu falei para os senhores, trabalhista, das nove às dezoito, para quem faz trabalhista, temos os plantões vinte e quatro horas, final de semana, das dezoito às dezenove horas, seccional, também trabalhista. Eu deixo, então, o meu e-mail, meu telefone, e agradeço muito a presença dos senhores. Eu, se tiver provocado nos senhores alguma intenção de realmente defender as prerrogativas, se tiverem ficado indignados com o desrespeito às prerrogativas, eu acho que já terei aí ficado feliz por isso, eu espero que os senhores façam parte da UAB, especialmente da prerrogativa, para que os senhores possam realmente advogar de cabeça erguida, sem serem humilhados, porque esta é realmente uma profissão imprescindível para vivermos em sociedade, e precisamos, sim, ter advogados fortes e com muitas prerrogativas. Muito obrigado.